Em São Paulo, Diego cobrou o escanteio e o William cabeceou. Santos 1, São Paulo 0. Segundo tempo, Robinho rolou para Diego, que chutou. No rebote do goleiro Rogério Senne, William fez mais um. Luiz Fabiano foi lançado em velocidade e tocou na saída de Fábio Costa. 23º gol do artilheiro do campeonato. E ficou assim. Santos 2, São Paulo 1. Obrigado.